Hoje foi Cintia Lages e João Carvalho. Vamos lá. Natal sem salário. Terceirizados vão à prefeitura. Foram recebidos pelo prefeito? Quem responde é ela, a Poliex. Não foram recebidos, como eles dizem, que foram destratados, Ananias, pela equipe do prefeito Dr. Pessoa. É o que contam os servidores terceirizados que trabalham para a empresa ServiSan, que amanheceram hoje lá na prefeitura de Terezina, tentando conversar com o prefeito, tentando conversar com os secretários da administração, porque o salário que era para ter caído na conta, atrasado de novembro, dezembro, 13º, ainda não caiu. Então eles foram lá, tentaram primeiro essa conversa com o prefeito Dr. Pessoa. E quem fala sobre como é que eles foram recebidos é o advogado Tiago Souza, advogado do Sindicato dos Servidores Municipais, que acompanhou o grupo de terceirizados. Vê aí as imagens deste momento, é na sede da prefeitura, no Palácio da Cidade. Eles, terceirizados da prefeitura, gravaram este vídeo, essas imagens onde tentaram falar com o prefeito Dr. Pessoa, mas não foram recebidos. Desde novembro, sem receber salários, acumulado novembro, dezembro e o 13º. E aí o advogado da categoria fala, vamos ver. Nós estamos aguardando o recibo de que é repassado para a empresa, o pagamento que eles vão receber ainda hoje. Caso eles não venham receber hoje, tudo indica que eles só vão vir receber em janeiro. Mediante esse processo de tratativa e de negociação, nós estamos aqui reivindicando que esse salário deles seja cumprido, haja vista que já estamos chegando ao final do ano. Então, tentamos fazer uma conversa inicial também com o prefeito municipal de Teresina, fomos até o gabinete, ele não pôde nos receber. Inclusive, solicitamos a agenda do prefeito para saber qual o horário que ele poderia estar disponível. A atualização é que eles conseguiram conversar com o secretário Esdras das Finanças, Esdras Avelino. O secretário deu uma sinalização de que o dinheiro foi repassado para a empresa, mas até agora os servidores que estavam em contato comigo não deram a sinalização de que o dinheiro de fato caiu na conta. Então, é preocupante porque, como eles disseram, se não cai hoje, cada dia que passa fica mais difícil porque é encerramento das atividades, já já nesse fim de semana é Natal, depois vem Ano Novo e sem salário na conta. Com atraso, fica ainda mais complicado. Ainda preocupa essa situação de que o prefeito realmente tenha essa dificuldade, segundo os servidores terceirizados, os trabalhadores terceirizados, de serem recebidos. O prefeito não abriu esse espaço para, pelo menos, dialogar com a categoria. Ari. Ananias, a situação é tão grave, as terceirizadas estão sem receber, que hoje pela manhã a Servifaz, uma dessas terceirizadas, foi ao HUT e retirou produtos e equipamentos que ela utiliza para manter funcionando o pronto-socorro municipal de Terezina, que é referência por atender pacientes não só da capital, mas do Maranhão e de outros municípios do Estado. A situação, ela nunca foi tão escabrosa quanto agora. Faltam insumos básicos nas unidades básicas de saúde, médicos, anestesiologistas, há cinco meses sem receber salários, também podem paralisar o MP, tentando intermediar a liberação desses salários. E essa imagem, quando eu vi da Servifaz retirando os equipamentos e produtos utilizados no HUT, essa situação é desesperadora. Você falou aí dos médicos e o France tem atualização, é a manchete do France 2, já são cinco meses de atraso nos médicos anestesistas da Prefeitura de Terezina. Olha a situação, cinco meses de atraso, é a manchete do France 2, o destaque é seu, France. Até cinco meses de atraso, a FMS tem até amanhã para pagar o salário de agosto dos médicos anestesistas. Esse foi um encaminhamento de uma audiência extrajudicial que aconteceu com o promotor N. Pontes, no Ministério Público do Piauí, nesta semana. Então, até amanhã, dia 22 de dezembro, a FMS tem que pagar os salários atrasados referentes a agosto dos médicos anestesistas. Tem, inclusive, uma cartela, Ananias, do presidente da cooperativa dos médicos anestesistas, que é o Álvaro de Carvalho, que dá o tom do caos generalizado que vive a saúde da capital piauiense. É muito difícil conseguir manter o profissional engajado se ele recebe pagamentos com até 150 dias de atraso. Mesmo diante de todas as dificuldades, a gente manteve uma cobertura efetiva dos serviços e vamos continuar mantendo. Mas é preciso que se tenha um entendimento para que as coisas funcionem de uma forma mais regular e organizada. Isso. E o advogado da FMS, que é o Juliano Mendes, ele sinalizou que já existem dois processos empenhados para pagar pelo menos uma parte do valor em atraso até o final desse ano. E nesse acordo, nessa audiência com o Ministério Público do Piauí, ficou acertado que assim que for liberado o orçamento de 2024, será elaborado um cronograma para regularizar os pagamentos e esse cronograma será apresentado ao Ministério Público do Piauí. E lembrando que uma outra audiência foi marcada para o próximo dia 22 de janeiro. Mas a situação como nós observamos, Ananias, é uma situação desesperadora na saúde de Terezinha. O Ari falou sobre a retirada de equipamentos do Hospital de Urgência de Terezinha e nós temos a imagem, Apoliana. A imagem inclusive foi publicada pelo meu norte.com, Ananias, nesse momento e evidencia justamente esse momento de caos que vive a nossa saúde. Então você imagine o maior hospital da capital, um hospital que atende gente não só aqui de Terezinha, mas também do interior do estado, aqui da região. Os equipamentos sendo removidos, os produtos do material de limpeza também sendo retirados por conta de uma falta de pagamento. Então se a prefeitura não paga sequer os serviços que são prestados na maior unidade de saúde, o que a gente pode esperar de outras áreas que são essenciais? A gente já viu crise no transporte, a gente já viu crise no lixo. E a crise da saúde, ela é uma crise que começou nos postos de atendimento. A gente viu várias denúncias e continuam as denúncias sobre a falta de medicamentos básicos. Tem postos de saúde que não tem um adipirono, uma UBS. E agora essa crise chega mais escancarada ao Hospital de Urgência de Terezinha. Aí as imagens, Ari. Olha, é impressionante para você que está no rádio. Mostra os veículos a serviço da Servifaz retirando esses insumos e equipamentos também de limpeza, de esterilização. Enfim, são equipamentos usados pela empresa que diz o seguinte. Olha, piorou muito no segundo semestre. Atraso sempre houve, mas agora está impraticável. Porque a empresa, ela tem ali seu capital para manter o pagamento, manter o funcionamento. Sobretudo na área da saúde que é essencial. Mas há um limite para a saúde financeira da empresa para que ela não possa se comprometer, né? Ou seja, não ir à falência mesmo. Kátia. Olha, saúde é sempre uma... é uma área crucial, é uma área extremamente sensível. E assim, alegar a falta de planejamento não é possível porque existe aí sempre uma estimativa. Existe uma demanda, existe um recurso que é carimbado, é para isso. Então, assim, não sei nem o que a prefeitura pode estar alegando para chegar a esse ponto, que é uma situação muito complicada. Você vê vídeos dessas pessoas. E como é que o hospital, ele não funciona sem os profissionais e sem limpeza? Deixa eu trazer uma informação nova aqui, Kátia. Então, assim, a prefeitura tem que ter uma explicação muito grave, muito séria para essa situação. Deixa eu trazer aqui uma informação nova. Você acabou de ver aí as imagens da retirada de equipamentos de limpeza do Hospital de Urgência de Terezina por falta de pagamentos. A situação está aí, a imagem na tela. Não para por raí. Os hospitais estão sem alimentação. Hospital do Monte Castelo, sem alimentação. Hospital do Disseu, sem alimentação. Hospital do Promorá, sem alimentação. Total, em todas as UPAs, unidades de pronto atendimento, sem alimentação. Isto porque são oito meses de atraso. Oito meses de atraso no repasse da prefeitura para as empresas que fornecem alimentação para estes hospitais. Todas as UPAs e hospitais sem alimentação total. Zero alimentação para pacientes, acompanhantes e servidores. Caos total, Ari. Ananias, infelizmente, a gente, pior, a gente não vê perspectiva de resolução.